Música Tem absurdos que ninguém faz, mas tem outros que acontecem todos os dias. Valorize sua água tratada. Feche a torneira quando escovar os dentes. Não lave calçadas com mangueira e conserte vazamentos. Trate bem sua água. Assim, a conta fica mais leve e a consciência também. Samai, Prefeitura de Blumenau.